Fábio Rodrigues e Bonaeros Trazendo as estrelas Vem que eu quero te amar Vem dar asas a minha paixão Porque o meu maior segredo É viver essa paixão Eu te prometo o mundo inteiro E vem domar meu coração Arrocha! Você É com você que eu vou viver E se você voltar Eu sei que não vou mais sofrer Olhe pra mulher Que dá asas a minha paixão Nos teus braços achei Vem acalmar meu coração Porque o meu maior segredo É viver essa paixão Eu te prometo o mundo inteiro E vem domar meu coração Arrocha aí! Olá, seleção! Toda a galera de Pinheiro Que curta o nosso trabalho Alô, Juca do Monero, Prainha Beijo no coração Arrocha! Você É com você que eu vou viver E se você voltar Eu sei que não vou mais sofrer Olhe pra mulher Olhe pra mulher E dá asas a minha paixão Dos teus braços achei Vou acalmar meu coração Porque o meu maior segredo É viver essa paixão Eu te prometo o mundo inteiro E vem domar meu coração Porque o meu maior segredo É viver essa paixão Eu te prometo o mundo inteiro E vem domar meu coração Porque o meu maior segredo É viver essa paixão Eu te prometo o mundo inteiro E vem domar meu coração Porque o meu maior segredo É viver essa paixão Eu te prometo o mundo inteiro E vem domar meu coração Arrocha! WSCB Vale Rodrigues E Banda Eros Ao vivo Pra você É só paixão WSCB WSCB É purgência WSCB 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 Não vem pra me amar E a lembrança desse amor Insiste em me machucar Não dá pra ter você assim Onde está? Porque você não vem Não vem pra me amar Banda Tropical O tempo passa mas estou Apaixonado por você Sofrendo pelo teu amor Onde está? Porque você não vem Não vem pra me amar W.S.C.D.S. W.S.C.D.S. É potência Sei, sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho amor Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Não quero o seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra tal e mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço Você pedir pra conquistar uma mulher Você pedir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo WSCDs Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Vamos embora balançar então Mais uma do nosso CD WSCDs Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você mulher Ao meu lado só resta a solidão Vamos arrojar gostoso Segura assim, vai Como fui magoar O meu grande amor Como pude escolher O amor que me deu Vamos cantar ao vivo Todo mundo, vai O amor que vou rever você, meu amor O amor que vou sentir você perto de mim O amor que vou rever você, meu amor O amor que vou sentir você Segura! O que vai andar O que vai andar O que vai andar Da padaria Rainha e Pinheiro Maranhão Alô, Rodrigo, a rocha WSCDs Aquele exorrestrito e me falava prazes do coração Ia me dar amor, ia me dar razão Mas quem tá falando alô Não dizia o seu nome e que era garota Que eu esperei, quem tá ligando Eu perguntei, ela sorrindo e me falou Então marcamos um encontro, a noite num barzinho Estaria de vestir de uma taça de vinho Me esperando perto do balcão Então cheguei na hora certa, como combinado Esperei a noite inteira na mesa sentado O sol chegou e ela não Feito um povo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Embriagado se invalou Feito um povo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Na mesa que a gente marcou Alguém me ligou restrito e me falava prazes do coração Ia me dar amor, ia me dar razão Ia me dar razão Mas quem tá falando alô Não dizia o seu nome Que era a garota que eu esperei Quem tá ligando eu perguntei Ela sorrindo e me falou Então marcamos um encontro, a noite num barzinho Estaria de vestir de uma taça de vinho Me esperando perto do balcão Então cheguei na hora certa, como combinado Esperei a noite inteira na mesa sentado O sol chegou e ela não Feito um povo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Na mesa que a gente marcou Feito um povo cair Caí no trote do amor Ali mesmo dormi Embriagado se invalou WSCDs WSCDs Conquistando o Brasil Eu vim seguindo o seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você anda? Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar É por Preciso te encontrar Preciso te encontrar Banda Tropical WSCDs É por Quando a sonda cinzenta cruza o meu paradeiro Quando o azul da incerteza cai no branco da casa Nas asas do pensamento tudo já se criou E a esperança não tem palavras meu louco amor Seu olhar se perdeu no lago da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a rosa perfeita é um artifício do amor Que a natureza criou E a vida se transformou Você faz chover No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Você faz chover No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz O obscuro desejo Abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado sonhei que havia um mundo melhor E acordei sol E acordei solitário no escuro da dor Essa saudade também rondava tua cabeça Além dos males, meu bem, essa paixão nos devora Vem lá de fora Uma brisa com teu cheiro de amor Que a natureza criou E a vida se transformou Você faz chover No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Você faz chover No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz WSCDs Abriu minha visão Uma força do amor WSCDs Botando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Nem a presa Nem a presa quando quer Não tem hora de chegar Mas não vai embora A rocha A rocha Chamei minha atenção Com a força do amor É livre pra voar E é livre pra voar E voar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem A saudade vem Quando vem Quando vem Não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta A rocha A rocha Sei Não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma negra A gente não pode impedir A vida cansou de ensinar Sei como nos dá razas Mas volta pra casa A rocha Sei Não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma negra A gente não pode impedir A vida cansou de ensinar Sei como nos dá razas Mas volta pra casa A rocha Chamei minha atenção A força do amor É livre pra voar E voar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vem Não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma negra A gente não pode impedir A vida cansou de ensinar Sei como nos dá razas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sei Não é questão de aceitar Sei Não é questão de aceitar Não sou mais uma negra A gente não pode impedir A vida cansou de ensinar A vida cansou de ensinar Sei como nos dá razas Mas volta pra casa WSCDs WSCDs Não há espaço Nesse Nesse seu olhar Que incendeia Que incendeia O meu coração Esse desejo Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você me entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O teu destino está junto ao meu Meu vício Mania Eu desvendei o mistério do meu coração Vá meu Rodrigues Vá meu Rodrigues Ao vivo Eternamente Romântico Não há espaço Nesse seu olhar Que incendeia O meu coração Esse desejo Esse desejo Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você me entenda Eu só quero que você me entenda Seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao teu Eu só quero que você me entenda Meu vício Mania Eu desvendei o mistério do seu coração Não há não Arrocha WSCD Vamos pensar o Juca do Bonero Prainha Arrocha aí Sou Sou Eu desvendei o mistério do seu coração 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 E eu desvendei o mistério do seu coração Não háбо que você me entenda E eu desvendei o mistério do seu coração Os longiúbaga Sobria 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 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri